Jornal da Onda O sistema de câmeras de segurança de Piuí, previsto para ser inaugurado no dia 4 de junho, foi adiado. O prefeito Deco de Melo explicou que o motivo se deve à falta de energia para o funcionamento das câmeras, o que não foi previsto no projeto inicial. Quando nós fizemos a licitação, a gente não estava bem por dentro do que é o projeto, então nós citamos o projeto em si, e depois deparamos com várias outras situações. Esse aditivo no contrato, que foi para agosto, a licitação com relação aos medidor da CEMIG, e uns canos, que é um cano galvanizado, que a gente não tinha isso licitado e nem foi previsto na licitação do monitoramento. Então, já publicamos o edital, o edital tem aí um prazo de validade, então isso aí vai demorar uns 30 dias, mas a instalação, por isso que foi adiado. Nada que incorreu contra o monitoramento. Realmente foi falta de pensar em algumas peças, algumas situações com relativa à implantação do monitoramento. Na reunião com a mídia, participaram também o capitão Mauri da Polícia Militar, o presidente da Câmara, Antônio Astésio, e o diretor da empresa Valério e Valério, Carlos Valério. De acordo com Carlos, todos os postes onde ficarão as câmeras já foram instalados, e também já foram comprados os equipamentos necessários. Ele justificou a necessidade de energia elétrica para o funcionamento das câmeras. Então, ativação da energia, basicamente isso, que os trâmites, as outras fases, praticamente está concluído, que é a fixação dos postes, mas como a gente já conhece a CEMIG, ela é exigente, e exigiu dentro de umas normas, e essas normas, o material a gente não tinha em Piuí, como foi citado anteriormente, e tem que fazer a licitação e pedir o programamento do prazo exatamente por causa disso. Unicamente por causa disso. Os equipamentos estão todos aí, só aguardando a ativação da energia. O empresário disse que dois postes instalados já foram danificados por vândalos. Colocamos os postes, né, em todos os pontos que estavam previstos, e em alguns pontos, igual o Horta, né, a escola Horta, e lá na Floriano Peixoto, na saída da Floriano Peixoto, eles roubaram a chave, porque eles tiraram a chave da caixa, né, arrombaram e levaram embora. Não tem valor nenhum, mas levaram a chave. Então, é um transtorno a mais para a gente, é um vandalismo que a gente não esperava. O presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Astésio, lembrou que a implantação do sistema de segurança será paga com dinheiro devolvido da Câmara de Vereadores para a Prefeitura. A Câmara vai estar devolvendo dinheiro, porque o dinheiro é da Prefeitura, mas a Câmara vai devolver para cobrir a despesa, né. Então, acho que vai melhorar muito a nossa segurança. Para a conclusão da obra, serão necessários a compra de vários materiais, para a ligação da energia elétrica. De acordo com o edital, a previsão de gasto com a compra desses materiais é de cerca de R$ 25 mil. Esse valor pode ficar menor, tendo em vista que a licitação é no modelo pregão, ou seja, ganha quem oferece lance com o menor preço. A licitação está agendada para o dia 18 de junho. Jornal da Onda